Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa série de Factory Town e hoje nós temos uma missão hoje nós vamos ter que entregar os laticínios para a gente finalizar a primeira fileira de inventário das casas, por enquanto cereais, carnes e frutas e legumes já estão sendo entregues, fruta não está sendo entregue mas conta como frutas e legumes o nosso próximo passo agora são os laticínios, para a gente ter laticínios é preciso de um pasto para a gente poder produzir, eu quero produzir dedicado isso aqui eu não quero produzir no mesmo local que aqui já está dedicado já para essa parte aqui, a gente precisa do leite e de leite e da cozinha então eu estava pensando, já que eu estou conseguindo produzir uma quantidade legal aqui de batata aqui e minha produção está em 60% eu estava pensando em dar uma mesclada aqui e colocar trigo aqui também quer ver? Opa, ABF terreno por exemplo, pegar essa parte de cá e plantar trigo, será que vai funcionar? acabou o espaço só que aqui eu tenho que trocar para batata, filtrar item aqui tem que ser batata para não puxar os trigos e aqui agora a gente vai plantar trigo vamos ver se isso aqui vai funcionar e aqui nós vamos fazer o mesmo esquema já que tem 3 de espaço para trás vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui vou fazer com quanto de altura? 3, né? acho que pode ser 4 de altura e uma rampa, acho que é isso, né? vamos testar aqui 1, 2, 3, 4 e o andaime vamos ver se ele consegue puxar agora agora um agarrador só que antes tem que pausar o jogo, né? vou poder trocar aqui para material puxando sai um pouco a produtividade da batata mas aí a gente vai compensar aumentando o nível aqui de trabalhadores a quantidade de trabalhadores é, não puxou não puxou então não adianta tem que ser aqui mesmo a altura arco aqui tá errado, né? bom, 3 de altura e no quarto é o arco aí não quero perder o espaço aqui embaixo de cultivo e um agarrador, pausa o jogo ai caramba não tem problema troca aqui para cereais e aperta a tecla M aqui para mover a batata para o inventário pronto, cereais aí vou fazer aqui nessa parte de cima 1, 2 3 3 3 aqui 1, 2 1, 2 uma mais aqui aqui e vamos fazer o ideal era o pasto aqui, né? mas o pasto seria bacana ter água nele Eu acho que não vai dar certo Isso aqui eu tô querendo fazer Pra fazer isso aqui Certo era fazer aqui, ó, desse lado Certo era fazer desse lado aqui É Aqui, deixa aqui que depois eu invento Alguma coisa pra fazer, deixa eu só parar de É, deixa ali com Depois eu troco aqui, se for fazer alguma outra coisa Depois eu troco ali, tem que trocar Que eu tenho que fazer o pasto pra esse lado aqui, ó Vamos lá Primeiro nivelar esse terreno aqui A área aqui tá boa A moeda de moeda vermelha que a gente já tem Quase 10k já Não sei se eu mantenho a mesma reta aqui Acho que eu mantenho Vou manter a mesma reta Fazendinha Eu não quero produzir tanto leite assim Então uma fazenda vai dar Acho que uma fazenda e um E um O meu nome? E um moinho É fazenda, moinho, pasto É isso mesmo Fazenda, moinho e pasta E depois cozinha Já esquecendo da cozinha Então vamos lá Fazenda E pra não roubar o material da outra fazenda, né Fazenda aqui A produtividade 62 já subiu a felicidade Vou mover essas árvores aqui E aí Deixa eu pensar agora Primeiro vá pro Pra cima Né? Pro moedor de recurso E depois vá pro pasto Quero manter tudo No mesmo local No mesmo local Só que o pasto O ideal é que ele fique irrigado O pasto é ideal Deixa eu ver aqui então O que eu posso fazer Pra eu não pegar a área da fazenda São 4 quadrados, né? Seria aqui Pra eu não entrar na área da fazenda Depois eu quero que essa fazenda Fique na produtividade máxima Então Agora eu não sei se eu encosto aqui Se eu pego a área daqui Vou encostar Vai ter bastante área aqui Pra produzir Então o pasto vai produzir leite Deixa eu ver Eu posso fazer assim, ó A gente já sabe que são 3 de altura 1, 2, 3 E o quarto Peraí, faltou O arco aqui Estão pegando ainda Tem 13 só Mas já dá pra começar Terreno de cultivo Marcar as pontas Não precisa Enquanto aqui Vamos plantar já Os materiais Beleza Eu quero Produtividade máxima Talvez nem precise De ser máxima não Já já a gente vai ver Deixa eu ver Já pra cá Seria do outro lado, né Se eu fizesse aqui Do outro lado Depois eu consigo tirar Ah não Aqui dá certinho Não Perfeito Eu só conferir aqui Consigo puxar Trigo daqui Eu acho que não Acho que eu errei de novo, né Só 3 de altura Eu temo em colocar 4 É isso mesmo A primeira coluna Quase não faz diferença Um, dois O arco Aí E Dividor Agarrador Quer dizer Aí, beleza Agora aqui Um, dois Foi 3 já Um, dois Três 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 Não precisa E assim Tá bom Porque eu vou colocar Do um lado Deixa eu aproveitar Aqui Três Aqui Dois Aqui E Dois Aqui Aqui desse lado Eu vou fazer É Cunho de cereais E Alimentação animal Vamos ver Quanto eu vou precisar De subir de nível Aqui Pra que Seja incessante Ali Alimentação animal Já vou descobrir Tá Agora daqui Vai cair Pro pasto Então Vamos Então Mesmo padrão Aqui Dois de altura Posso tirar Um Posso tirar um E aí Cai certinho Lá Aí Agarrador Aqui Faltou só A irrigação Do pasto No caso Eu queria Eu quero Fazer embaixo Então Tem que deletar Isso aqui Primeiro A ferramenta Aqui Vamos tirar Só Essa ponta Aqui E assim Vamos ver Aí Produção de leite Certinho E agora Cozinha aqui Cadê Cozinha Pode ser virada Pra lá E aqui A gente usa O mesmo princípio Que usou Daquele lado Ali Copia aqui Copia aqui Aqui Este vem Pra cá Foi uma Agarradora Ali Perfeito Leite Eu vou Colocar Filtrar Aqui Como leite Somente Pra não ter Erro Ah A gente Precisa de tecido Pra fazer leite Se eu não me engano Então Agora Eu vou Começar Fazendo manteiga Mas depois Eu vou Trocar pra leite Eu vou Começar Fazendo manteiga Eu preciso De tecido Pra fazer o queijo Mas só o leite Já vai alimentar Os laticínios Tá A saída Agora aqui Deixa eu ver Posso entrar Por cima Aqui Tá direitinho Então é Um Dois Três Agarrador Agarrador Aí Eu posso Fazer o seguinte Agora Copio aqui E aqui Eita Besteira Besteira Parei Toda a minha Produção Se eu fizer Isso eu Travo As Vamos ver É Travei aqui Embaixo Só aqui Que travou É Isso mesmo Então aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar Aqui Aqui A altura tem que ser essa aqui 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 Não pode Vou colocar a trava Pra essa aqui Então Tirar esse último E Caramba Vamos ver se passa Beleza Passa Eu quero dar essa entrada aqui Lá na frente Copio aqui Traz pra cá o leite Certo Leite não Manteiga Como é que tá a produção Aqui Vamos ver Vai cair um pouquinho Ali a quantidade É Não conseguiu ficar constante Vamos aumentar Isso aqui Vamos pôr 210% Vamos ver se Incessante Fornecimento Ou 5% Logo é E aí O leite Começa a diminuir A saída Então Agora a gente tem que aumentar A entrada de leite Vamos melhorar o pasta Melhorar o pasta De novo Esses pastas aqui Estão melhorados Então Aí Opa Travou Ah tá Tinha travado Meu leite Aqui a saída Na verdade Não tá entrando O suficiente Aqui né De Vamos aumentar Essa produção Agora a gente Começa a ver O que tá faltando Pro sistema Funcionar O tempo inteiro Tá entrando Tá entrando Material suficiente Tá no máximo Já aqui a produção Não tem mais muito O que fazer não Agora é só deixar Entregando aí Aumentando a eficiência Já tá em 70% E aí vai ser automático Agora o ganho Aqui tá faltando Terreno aqui né De cultivo Não vai dar conta Por causa disso Mais um pouco aqui Aí Vamos ver se agora Dá conta De dois leites Pra produzir uma manteiga 79 Vamos ver como é Que tá a entrega Ó Laticínios É Com essa produção Atual Tá conseguindo Entregar em todos 79 Vai bater 80% De produção A mais E aí a gente Fica livre Pra continuar Expandindo agora No jogo Até porque agora O nosso próximo passo Agora é Trabalhar com a loja comum Com a entrega Da loja comum Vou esperar Nascer aqui Porque tá faltando Trigo Ah não Trigo não tá faltando não É só velocidade É só velocidade 395 Produção 270 Produção Daqui É Parece que o ideal São São Dois moinhos de cereais Mesmo Vai dar conta Senão não consegue Produzir o leite Não Posso trocar Isso aqui Pra calha Posso trocar Isso aqui Pra calha Agarrador Vamos ver Vamos ver Ainda ficou um pouco mais rápida Deixa eu ver Deixa eu ver É Parece que não tem jeito Não Parece que tem que ser Dois mesmo Dois Dois moinhos de cereais Pra dar conta A demanda é alta Na verdade Na verdade Não tá entrando O trigo suficiente Aqui né É O problema Aqui é o trigo Mesmo Fazendinha Ela consegue Produzir Mas a esteira A esteira Não tá dando conta Se eu trocasse A esteira Por calha Também Acho que não vai Fazer muita diferença Não Porque aqui É uma linha reta Eita Deu uma melhorada Legal Ah não Melhorou Bastante Boa Fez toda a diferença Se trocar por calha Perfeito Eita Diminuiu pra 71 De novo A minha felicidade Tô dando conta Que essa quantidade De Espera o que dê Vamos ver Como é que tá A minha produção Aqui Acabou né Pegar mais cereal Aqui Aqui ó Pegar esse cereal Aqui ó E limpando o mapa Aproveitar pra limpar No mapa Ué Hum Minha madeira acabou Tem muita coisa Pra deletar aqui Isso aqui ó Tudo eu não tô usando mais Isso Nem isso Isso aqui Eu posso deletar já Tá vendo Tá só livrando espaço Pra gente dar uma trabalhada Depois Eu quero entrar na parte Da forja No próximo episódio Pasto aqui Também não tá fazendo mais nada Opa Aqui tem couro Aqui Também não tá fazendo mais nada Nem esse daqui Esse aqui Tá produzindo Esse aqui vai continuar Essa produção aqui depois O que mais Isso aqui não tá fazendo nada Isso aqui não tá fazendo nada Isso aqui nada Deleto os trabalhadores Não tá sendo usado Tô armazenando pedra aqui A toa né Quanto de pedra Eu tenho muita pedra já guardada aqui Nada a ver com o que eu tô fazendo Eles começaram a armazenar automático Aí vamos livrar espaço Fazer a calha agora Continuar produzindo fertilizante Hum Eu destruí alguma coisa Que não tá deixando eu Construir a calha É difícil É um edifício que eu Só tinha ele Será que é Serraria Não tem uma aqui né Ah aqui é uma forja É isso mesmo É a serraria Se você ficar sem o Sem o edifício Tá É Você não pode construir mais o A calha tá Se você destruir a serraria Você não Fica impossibilitado De fazer a calha Tem que tomar cuidado Com esses trabalhadores aqui Que eles tão vindo colher Aqui embaixo Aqui ó Tá de olho nele Senão ele vai detonar Minha plantação Falar em plantação Que não deu mesmo hein Na verdade Tá em cima Quando acaba o Trigo A fazenda volta A produzir Achei você Vem pra cá Agora você vai pegar Aqui E vocês dois Também Faz a limpa Aqui Vai produzindo Fertilizante Certo No próximo episódio Então a gente Já vai começar A trabalhar Com a forja Já Eu quero Automatizar Minha Minha produção De madeira Eu sei que tem Muita madeira No mapa Mas eu quero Usar essa área Para fazer Uma área De armazenamento 67 Tá saindo Manteiga O tempo todo Aqui tá ok Pra gente continuar Aumentando Essa produtividade Aí Tá entregando Por enquanto O único item Que tem de Tá entregando É pedra Que consta Ali no lugar Não tem esses materiais Aqui Tá vendo Placa de madeira Tijolho de madeira Placa de ferro E placa de madeira Porque ainda falta Entregar roupas Ferramentas E Gadgets Né Que é Tranqueira Né Quinquilharias Beleza Deixa eu ver Ai caramba É Entregando no lugar errado Presta atenção É aqui que entrega Movimentos Aqui Voltou a produzir Fertilizante Como assim Não tem água Nesse pasto Ué Tô maluco Ah Eu levantei o terreno Presta atenção Tá vendo Aí Aperta aqui Produção de batata Laticínios Laticínios sendo entregue Em todas as casas Manteiga Ele é só um pouquinho Mas ele tá sendo suficiente Pra manter a felicidade Então tá de boa Aí eu comprei Esse terreno aqui Pra tentar achar algodão Mas infelizmente Não tem Só tem erva Tem tomate Tem mais cereais Tem algumas pedras Tem algumas pedras de água Ali Mas não teve algodão Não Talvez se eu comprasse Esse aqui Talvez pudesse até ter Mas Não quero ficar riscando Não Ficar expandindo muito Ou então aqui Pra chegar aqui Pra vocês Comprar dois terrenos Acabei com meu algodão Tá Então beleza A gente vai ficando Por aqui Nesse episódio No próximo episódio Agora A gente vai mexer Com a forja E começar A parte do reflorestamento E É E a Reflorestamento automático Reflorestar E já usar madeira E já armazenar Pra gente sempre Ter aí as placas Disponíveis Pra gente fazer Nossas construções Porque vai muita madeira Nessa área Que eu usei muita madeira Pra fazer isso aqui Então a gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo